O mar, um abrigo que lá está No ser a felicidade Na beleza de ser você No encanto de ser mulher Delirar no seu jeito faceiro Seu dengo maneiro Seu bem me quer Me leva eu com você Pra ficar tudo legal É só te ver É de se bailar no holodon É nesse swing que eu vou dançar É nesse bailar do holodon É nesse swing que eu vou dançar Desce do espaço imenso Uma águia pro oceano Mergulha bem fundo Além do saber humano Atlântida viva ou quem sabe Esquecida renascerá E hoje o guerreiro O holodon E cantando a cantar Oh, me leva eu com você É pra ficar tudo legal É só te ver É de se bailar no holodon É nesse swing que eu vou dançar É nesse swing que eu vou dançar É desse swing que eu vou dançar Ou seja, eu vou dançar É nesse swing que eu vou dançar É nesse swing que eu vou dançar Legenda Adriana Zanotto